Música Portas na terra, portas e estacionamento Onde, onde Londres voaram Ou na minha cama A uma hora dessas Por onde pagará seu pensamento Terá um espelho na areia Onde, onde Londres voaram A uma hora dessas Por onde passará seu pensamento Por dentro da minha saia Ou pelo fim na terra Onde, onde Londres voaram Onde Londres voaram Onde Londres voaram Onde, onde Londres voaram Onde, onde Londres voaram Onde, onde Londres voaram O dedo da minha saia, o dedo se mantém O dedo da minha saia, o dedo se mantém O dedo da minha saia, o dedo se mantém O dedo da minha saia, o dedo se mantém O dedo da minha saia, o dedo se mantém O dedo da minha saia, o dedo se mantém O dedo da minha saia, o dedo se mantém O dedo da minha saia, o dedo se mantém O dedo da minha saia, o dedo se mantém O dedo da minha saia, o dedo se mantém Amém. 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 Amém.